Presta atenção nessa música porque essa história acontece com muita gente Escute aí ó Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí Vivi pra voar tão linda Não bate surtar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você e eu ter que responder assim ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estela atual Idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí Vivi pra voar tão linda Não bate surtar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você e eu ter que responder assim ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estela atual Não tem volta, sou estela atual Idiota Não tem volta, sou estela atual Não tem volta, sou estela atual ldo e do Meio Eu tô pegando fogo, vai ter que ser certeiro Hoje eu quero me gostoso, tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor, já tá tá pegando fogo É tesouro, é amor Por favor, a parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Tuxa, 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 que se bate o pau Tuxa, 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 que se bate o pau Tuxa, 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 tuxa Tchau.